Olá pessoal, aqui é a Bruna Vieira do blog Depois dos 15 e no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo de mais legal que eu comprei durante o intercâmbio. Quem acompanhou os posts lá no Depois dos 15 já sabe que eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos e eu fiquei 3 semanas, 2 semanas em Nova York, 3 dias em Los Angeles e 3 dias em Las Vegas. E durante essa viagem eu comprei muitas coisinhas e tem umas coisinhas bem diferentes então eu vou mostrar para vocês o que vocês pediram. Durante a viagem muitas meninas perguntaram quanto uma pessoa deve levar para fazer intercâmbio e eu acho que eu não posso estipular um valor porque isso depende muito. Depende de quanto tempo você vai ficar, do que você quer fazer na viagem, em que restaurante você quer comer se você quer comprar um eletrônico mais caro, enfim, eu gastei, eu acho que uns 4 ou 5 mil reais durante a viagem mas eu gastei tanto assim porque eu comprei algumas coisinhas maiores, tipo câmera, equipamento para fazer os vídeos do blog, tá? Ó, eu vou começar para não ficar muita falação, eu sei que vocês não gostam mostrando essa claquete, ó Essa claquete eu comprei em Nova York Ela me lembra muito aquele livro Fazendo Meu Filme, que é da Paula Pimenta A gata está atacando o colchão Eu comprei ela numa loja de festas Era uma loja tipo, coloridinha, a gente entrou e eu achei várias coisinhas de festas mas que também servem para decoração, né? Já adianto que eu não vou lembrar o nome de todas as lojas, o quanto que eu paguei em cada coisa Mas todas as lojas que eu lembrar o nome e eu souber que tem site eu vou colocar aqui na descrição do vídeo Então, se você gostou de alguma coisa, olha na descrição que talvez a loja esteja lá, tá? Ó, isso aqui custou tipo 3 dólares, sabe? 6, 7 reais Eu achei muito bonitinho e vou colocar na decoração do meu apartamento Bom, eu comprei essa vidinha do Mario Ai, tá torta Que é... Vem balinha dentro Eu comprei na loja da Nintendo E foi tipo, sei lá, 3 dólares também Eu comprei pra enfeitar, mas a balinha é uma gostosa também Isso daqui eu comprei na BH Que é uma loja super legal Que tem um montão de eletrônico por um preço bem mais baixo que no Brasil Lá na BH eu comprei... Ali eu tinha me mostrado um negócio desse Que serve pra você carregar a bateria do seu iPhone Quando você não tiver tomada perto Então você carrega isso daqui e aqui fica tipo 100% de bateria Aí você liga o seu iPhone aqui e ele carrega Como eu uso bastante iPhone, eu gosto bastante de tirar foto E às vezes a bateria não dura o dia inteiro Eu vou levar sempre esse negocinho na bolsa Eu não lembro direito quanto custou, mas não foi tão caro Foi tipo, menos de 100 dólares E pra mim vale a pena porque eu uso bastante Ó, essa aqui é uma lembrancinha que eu comprei numa dessas lojas de souvenir Ó, I Love New York É pra colocar na parede Eu ainda não sei onde eu vou colocar E custou, sei lá, 1 dólar Durante a viagem eu usei o computador Usei o notebook, o meu Macbook E eu não levei mouse Daí eu fiquei muito chateada Porque eu não consigo fazer post sem mouse Eu demoro, sei lá, o dobro de tempo que eu demoraria Pra cortar as imagens e editar Daí eu comprei esse mousezinho lá na BH mesmo Não, não, esse aqui foi na Best Buy Ele custou, sei lá, 20 dólares E ele é aquele... Ó, tem um negocinho que você liga no notebook E ele funciona sem fio Ele é mó bonitinho, roxinho E eu vou usar sempre que eu for viajar Ai, vai cair tudo Eu comprei algumas lembrancinhas pro meu irmão Pro meu namorado, pra minha mãe E esse aqui é um bonequinho que eu comprei pro meu irmão É um dos Beatles, ó Ele adora Beatles Então eu achei a cara dele Ó, é muito bonitinho Lá tem um... Eu não sei como é Eu tive que jogar todas as embalagens das coisas que eu comprei fora Pra não encher a mala Eu não sei a marca dele Mas esses bonequinhos são super famosos E tem tipo de todos os personagens que vocês imaginaram Personagens famosos Tem, sei lá, do Bob Esponja Do Monstros S.A. Eu não comprei muito Mas eu comprei esse aqui pro meu irmão E pro João eu comprei em Bartbane Só que ele já levou Vamos lá Eu comprei esse aqui na Urban, ó São canudinhos Essa aqui eu não tirei a embalagem Só pra vocês São canudinhos com bigodinhos A Paula já tinha comprado esse É online E eu fiquei apaixonada Vou mostrar pra vocês Como funciona Ai, não, canudinho Calma aí, ó Tem um canudinho Aí você coloca isso aqui Ai, que burra Coloquei no lado errado Calma Ó E tem o bigodinho No canudinho Isso aqui dá pra você fazer em casa Customizar E tipo, por favor Se você quiser fazer uma festa De 15 anos Com um tema meio hipster Assim Daí você pode fazer e colocar Dá de lembrancinha É mó legal Eu quero fazer uma sessão de fotos Com isso daqui depois Colocando aqui É, a gente foi lá em Nova York Pra uma loja enorme Da Disney E Lá tava em promoção Esses bonequinhos Aí eu comprei 3 kits Custava, tipo 40 dólares E salva por 20 dólares Ó Aí são Kits Salva por 20 ou 10 dólares Eu não lembro Mas são bonequinhos De vários filmes Eu comprei Monstros S.A. Alice no País das Maravilhas Olha a Alice Que gracinha E É Toy Story Tem uma graça Na cadeira Dessa Oi galera Oi galera Eu comprei Esse globinho aqui De neve Que é Que é de Esse aqui foi em Nova York Então tem A Estátua Liberdade Empire State Tem os taxizinhos amarelos É muito fofinho Na viagem Eu fiz uma compra Um pouquinho maior Que vocês vão ver Em algum dos vídeos Que a Paula está editando Que foi uma lente De 50mm Que é uma lente Que desfoca bastante o fundo Vocês sempre perguntam isso Nas fotos Ai Bruna Como é que você faz Como é que Das fotos da viagem Você fez esse efeito E eu não tenho um efeito No Photoshop que faz Aliás tem Só que é muito complicado De fazer É essa lente que faz isso Ela é uma lente Que aproxima muito Mas ela é boa Pra fazer foto externa Tipo look do dia Com um fundo bem grande Sabe Porque se você estiver Dentro de casa Você precisa ter um espaço Muito grande Pra você conseguir pegar O corpo inteiro Então eu comprei ela Só pra fazer o look do dia Fora de casa É Lá no No Free Shop Que é quando você Chega no aeroporto Em voos internacionais Tem uma lojinha lá Que no Free Shop Ó Eu comprei Eu comprei Na verdade Uma do Free Free Eu comprei Esse perfume aqui Que é o Angel Ó Eu postei no Instagram E um monte de gente Falou Ai é uma delícia E outras pessoas falaram Não é muito enjoativo Eu amo esse perfume Amo Não amo mais Que o Miss Dior Mas eu adoro esse perfume A embalagem dele É muito bonitinha Então eu comprei E ele custou Até lá 40 dólares Ai vou ficar agachando Porque não tem mais lugar na cadeira Eu comprei também Esse perfume aqui Ó Da Nina Weed Não sei como pronunciar Eu acho que é assim É Ele tava custando 20 dólares Mas olha que bonitinho É uma maçãzinha E ele é bem docinho Bem docinho mesmo Eu já tinha visto Esse perfume várias vezes Pra comprar Só que eu achava Que ele é muito doce E não valia o valor Todo Só contava na promoção E eu acabei comprando É Olha o Pikachu Eu comprei esse Pikachu Na loja da Nintendo Ele custou Sei lá 10 dólares Ó Eu vou colocar ele Pra enfeitar Em algum lugar Não sei aonde Lá na viagem Lá na BH mesmo Eu comprei Isso daqui Que chama boqué Eu lembro A gente demorou um tempão Pra conseguir explicar Pro vendedor O que a gente queria Porque a gente sabia Que vendia lá Isso daqui Sabe aquelas fotos De luzinhas assim Que é a luzinha Em forma de coração Luzinha em forma de não sei o que Isso aqui é o que faz aquilo Você Vem um kitzinho assim Ó Que são umas bolinhas Aí você coloca Essas bolinhas Que dá pra destacar Aqui ó Na frente da lente E tudo que for luzinha Vai ficar desse formato Aliás foi também Por isso que eu comprei A lente de 50mm Porque na lente que eu tenho Que é aquela grandona Ela é maior Não cabe Na pequenininha cabe Daí eu comprei E não foi tão caro Aliás se vocês tiverem Foram fazer uma viagem Pra Nova York Passem nessa loja B&H Porque Eu falei B&W Antes não né Sempre confunde Porque ela tem muito Eletrônico E tudo Passem nessa loja Porque ela tem Bastante eletrônico E o preço é muito melhor Do que no Brasil Ai vai cair Eu comprei na viagem Isso aqui foi lá em Vênese Ó Que são óculos Esse óculosinho de coração Eu adoro óculos Óculos de sol Óculos em geral E eu meio que faço coleção Então quando eu cheguei lá E vi um monte de diferente Eu comprei três Um eu dei pra minha priminha Que era um de florzinha E dois Eu fiquei pra mim Agora eu vou mostrar Uma coisa pra vocês Meio polêmica Que quando eu postei No Instagram Várias meninas falaram Que é Eu sou macumbeira Que é esse Dreamcatcher Ó É muita gente Não acredita no poder Mas eu gosto Bonitinho É Mesmo sendo pena Mesmo parecendo Que é coisa de macuma Eu acho bonitinho E eu vou colocar Perto da minha cama Pra atrair bons sonhos Vamos lá Pra próxima coisa Eu comprei filmezinho Pra minha câmera Pra minha outra câmera Que eu comprei lá na Urban Que lá é bem mais barato Comprar filme Pra câmera analógica Eu comprei esse abajuzinho Que é um presente Pra uma amiga Que você liga na tomada Fica tudo com florzinha Esse abajuzinho Eu comprei Numa loja lá em Los Angeles Também Um dia que a gente A gente ia embora E era uma loja japonesa Então tinha um monte de coisa japonesa E eu vi isso daqui E lembrei dela Eu comprei Isso aqui eu acho que foi Na Haiti Anima Ou na Forever 21 Ai, tá soltando Não, tá Que é uma Ai Uma orelhinha de gatilho Não é a coisa mais fofa Eu usei no Cholatelo Swift E eu usei na rua Lá em Nova York também A Paula fala me zoando Mas não, tá nem aí Eu comprei essa bua aqui Na Disney Não foi na loja da Disney em Nova York Foi na Disney mesmo É Eu não sou De comprar pelúcia Mas Eu achei essa aqui Muito bonitinha Ela tá vestida de monstrinho Que nem no filme Ó Muito gracinha, né Bom, não deu mais o que Eu comprei isso aqui Na loja da Da De festa também Qual aquela primeira coisa Que eu mostrei E custou, sei lá 3 dólares Sempre que tem um globinho De festa em casa Não sei se eu vou usar Mas sempre que esteja Estava bem baratinho Essa caneca aqui Eu comprei na loja da Disney Nova York Ó É uma canequinha Olha que bonitinha Eu tenho meio que uma coleção De canecas Tem muitas canecas Isso daqui Eu comprei Numa loja de decoração Lá em Nova York Eu vou tentar pesquisar Lando Porque eu não tô lembrando agora Mas eu vou colocar na descrição Mas é um cupcake Pra você colocar Escova de dente Olha Muito bonitinho, né Eu Sou a melhor filha do mundo E Eu comprei pro meu pai Isso daqui Que pra quem não sabe É um bambu Bambu splash Que é o menorzinho Que é pra desenhar O meu pai Ele é serralheiro Então ele faz portões E adora desenhar Daí eu comprei pra ele desenhar E passar pro computador Sabe Tipo, você liga E é meio que uma Um tablet Onde você tem uma canetinha Aí você desenha o que você quer E o desenho vai saindo no computador Ele vai adorar Ele ainda não viu Porque eu não fui pra Leopoldina Mas Eu comprei na Best Buy E eu não lembro quanto custou Mas Ainda assim tá bem mais barato Que aqui no Brasil Então se você puder desenhar Vai dar uma olhadinha nisso aqui Vamos lá Esse aqui é mais um dos óculos Que eu comprei lá em Venice Esse aqui é meio espelhado Eu falei que nunca ia usar óculos espelhados Vocês tão vendo tudo agora Eu falei que eu nunca ia usar óculos espelhados na vida Mas esse coraçãozinho tava tão bonitinho Que eu comprei Deixa eu ver mais o que Porque no free shop Eu comprei de presente pra minha mãe Esse kitzinho aqui Da Lancome Que vem com miniatura de vários perfuminhos Ela adora colocar no prefeito No banheiro E como Ela não conhece nenhum perfume dessa marca ainda Eu comprei dessa marca Né Ó Tem aqui o Miracle Poema Não sei como pronuncia Freason Enfim Em vários perfuminhos Lá no free shop tem um monte Você pode escolher a marca Tipo tem Sabe aquele É Mijó Sabe aquele Bijó Que é aquele bonitinho Que eu falei que eu amo Lá tem a miniatura de cada um deles É muito fofo Deixa eu mostrar pra vocês Eu comprei uma meia Que tem a Zoe Na meia Não sei se vocês vão conseguir ver Mas é uma meia Com estampinhas de schnauzer Ó Dá muita dó de usar Mas achei a cara da Zoe Então eu comprei Durante a viagem Eu comprei Vários livros E vou mostrar pra vocês Mas não se preocupem Porque depois eu vou fazer Um postzinho detalhando E mostrando cada um É que eu não tive tempo De usar todos ainda Porque são livros E caderninhos Esse caderninho aqui É um caderninho Pra você colocar Tudo que você comprou No dia E depois ver Quando você economizou Em tal período Ele é cheio De ilustraçãozinho Todo fofinho Eu comprei na Urban Ele custou 4 dólares Não foi tão barato Mas ele é tão todo bonito Olha só a estampinha Vou mostrar uma notificação Pra vocês Tem várias diquinhas De como economizar Tem Deixa eu ver mais o que Tem lugar pra você Fazer aplicações Enfim Ele é todo engraçadinho E eu amo O caderninho Essas coisinhas de papelaria Esse outro caderninho É um caderninho Mó legal Que chama 365 questões Em 5 anos Ó Que é a date Sei lá Mas ó Ele funciona Mais ou menos assim Ele Olha só Ele é meio brilhosinho Aqui Cada página Tem uma pergunta E tem 5 parágrafos Você tem que responder E tem a data Tipo 13 de janeiro Aí você preenche De acordo com Responde a pergunta De acordo com O que você está sentindo Naquele dia E faz isso Durante 5 anos Aí depois No final Daqui a 5 anos Você vai ter Poder comparar O que você sentiu Hoje O que você sentiu Nesse ano Ano passado Ano retrasado E daí por diante Então Vou dar alguns exemplos De perguntinhas Para vocês Qual é a sua paixão secreta? Onde você se sente em casa? Qual o som que você ouviu E mais gostou hoje? Então é meio que É legal para você acompanhar A sua evolução Assim, sabe? Ver o que mudou na sua vida O que não mudou Ele é bem grossinho, ó E ele é muito bonitinho Parece uma bibliazinha, né? Ah, isso daqui Não é livro Está aqui no meio Isso aqui é um Pessoal de maquiagem Que eu comprei Para sortear para vocês Que eu vou fazer o post Em breve Isso aqui é um caderninho Da Mulher Maravilha Wonder Woman Olha que bonitinho Olha esse tampinho Tem a Mulher Maravilha Aqui no cantinho Olha só Depois eu vou mostrar para vocês Calma aí Ah, esse caderninho aqui Eu comprei lá em Nova York Na Nobel Ai, como chama essa? É uma floreia gigante Eu vou colocar a descrição dela O nome dela aqui na descrição Bars and Nobel, eu acho Eu fiz esse caderninho Meio que colando Tudo que eu tirei Tudo que eu ganhei Durante a viagem Então foram as fotos Que eu tirei com aquela câmera Cartas que eu ganhei No curso Na aula de inglês Cartões postais Papéis de maquiagem Papéis do metrô É meio... Ai, tem coisa que eu não colei ainda Ai, vou mostrar para vocês A fotinha Como fica Essa aqui está escura Mas olha Ai Ai, eu não terminei ainda de fazer ele Mas depois eu vou fazer É, eu não terminei ainda de montar Mas depois eu vou fazer um post Mostrando para vocês Como ficou o resultado final Ah, esse livro aqui Eu comprei na mesma loja Na mesma livraria Que foi na parte de criança Gente, eu sou muito retardada Eu vou para a livraria E vou para a parte de criança Ver os livros de ilustração Porque eu amo Esse aqui é da Audrey, ó Sendo Audrey Que é meio que um livro Com a historinha na vida dela Só que com ilustrações Eu não vou pretendo ter filha tão cedo Mas é sério Se um dia eu tiver uma filha Eu quero mostrar esse livro para ela Porque ele é muito bonitinho As ilustrações são muito bonitinhas Você vê o nome da autora? São duas autoras É Margaret Cardillo E Julia Denus São duas meninas novinhas Parece, ó Aí tem os figurinos dela Ele é fininho Mas ele é muito bonitinho Olha só a capa dele Eu amei essas ilustrações O traço dessas duas Não sei se uma que escreveu Outra que ilustrou Mas o traço dela é bem bonito Esse livro aqui Eu estou doida para comprar ele Desde o outro intercâmbio É a história do mundo De acordo com o Facebook Ele é mais ou menos assim O livro todo é uma linha do tempo E é meio que a história do mundo Nessa linha do tempo E por exemplo Eu vou ver se eu acho uma aqui Para vocês entenderem Tem uma parte aqui Que tem o Sol Aí tem assim Sol é amigo da Terra E mais sete planetas Aí tem as potinhas dos sete planetas Então Daí você vai acompanhando Meio que a história do mundo inteiro E não é só essa parte de planeta não Tem a parte dos presidentes Tem a parte Sei lá Tem uma parte do Hitler Tem uma parte Tipo de toda a história Tudo que você estudou na aula de história Durante toda a sua vida Tem aqui De um jeito engraçadinho Eu ainda não tive tempo De ler tudinho Mas é muito curioso Sabe Só que ele é inglês Então é legal também Para você treinar o inglês E é um presente super legal Um livro super legal Para ter em casa Sabe Aí tem Os Estados Unidos Se tornou a maior oração do mundo Aí vem um outro País Embaixo comenta Ah Não há muito tempo Enfim É meio que uma aula de história De um jeito divertido Ai Eu comprei um livro De uma blogueira Que é a Emily Schumann Eu não sei se é assim Que fala o nome dela O livro dela chama Cupcakes and Cashmere E o livro também É meio que um livro Do blog dela Então tem alguns looks do dia Tem dicas de maquiagem Dicas de decoração Eu acompanho o blog dela Há bastante tempo Então eu comprei Meio que para ter de recordação Porque eu sabia Que eu não ia encontrar Um livro desse aqui no Brasil Mala Summer Não A Summer tá roubando O meu O meu Não pode Não é um passarinho Tá Hã Ela tá me educando Eu quero esse passarinho É porque eu tenho Umas penas Sabe Ai que bosta É Agora eu vou mostrar pra vocês Esse joguinho do Xbox É o Just Dance 4 Eu contei no Twitter Um tempo atrás E falaram que o Just Dance Era muito mais legal Que o Just Dance Central Eu não sei Eu vou descobrir Não joguei Ainda tá fechado Eu comprei ele na Best Buy Pra promoção Sei lá Por 20 dólares Aí né E por último O livro mais legal de todos Que é esse aqui Como ser um explorador do mundo Tá em inglês também Mas é o inglês Ele tem bastante imagem E você não precisa saber Muito inglês Pra conseguir entendê-lo O livro ele dá dicas Pra você viajar E conseguir entender Esse lugar Conseguir absorver O máximo de coisas possíveis Por exemplo Tem uma parte do livro Aqui eu não li Tô abrindo Mas eu dei uma folhada Que ele tá sentado Num lugar Ele fala Olhe pras cinco coisas Que te chamaram atenção E escreva sobre elas Recolha Não sei o que Na rua Enfim Ele meio que Te ensina A conhecer o lugar Quem gosta de viajar E quem gosta Desses livrinhos de aventura Assim de desafio Vai curtir esse também Na Urban Eu comprei Este cabide Que eu já tinha visto Fotos no Tumblr É um cabide Com cabeça de gatinho Eu acho que eu vou usar Pra decorar Pra decorar A minha sala Vou pendurar Colocar um vestidinho aqui Olha que bonitinho Eu não lembro quanto custou Lembro assim Doze dólares Está escrito aqui Eu comprei esse cremezinho Durante a viagem Porque eu já mostrei Alguns cosméticos Pra vocês No outro vídeo Então eu não vou mostrar Tantos cosméticos Hoje não Mas eu comprei Esse cremezinho É Strawberry and milkshake Ó Ele é rosinha E tem um cheiro Muito, muito, muito gostoso Parece que eu estou Mastigando bala Bala de morango Sabe? É muito gostoso E eu comprei Porque lá Minha pele estava Ficando toda ressecada Daí Eu fui na Clarice E comprei Esse bigodinho Que é um bigodinho Pra você pendurar Colar Você prega aqui Tem um negocinho Pra pegar na parede E ele tem os Negocinhos Os bolinhos aqui Aí você pendura Custou só 10 dólares E eu achei muito bonitinho Eu não sei onde Eu vou colocar ainda Mas eu adorei Durante a viagem Eu não mostrei pra vocês No outro vídeo Mas eu comprei Durante a viagem Lá na MAC Outro delineador Que é esse delineador Da MAC aqui Tem dois delineadores Na MAC Tem um de caneta E esse Esse é muito melhor Ele não sai Do seu rosto De jeito nenhum Isso até pode ser Uma coisa ruim Porque tipo Você passa o delineador E quer tipo Uma banha Isso aí Ele não sai Nem no banho Você tem que usar Removedor E removedor Que tira a maquiagem A prova d'água Tá Ó O pincelzinho dele É assim E ele é o delineador Preferido De todos os tempos Gente Olha a bagunça Que eu tô fazendo Na minha casa Ai Calma Porque eu vou pegar As roupas lá No meu quarto Bom Essa primeira jaquetinha jeans Aqui Ai tá caindo tudo Eu comprei na Forever Tia N1 Olha só De estrelinha Eu não vou lembrar o preço Mas não foi tão caro Porque na Forever Tia N1 Tudo é muito barato Pelo menos eu paguei Metade do preço Que eu pagaria no Brasil Comprei Essa calça estampada Olha que estampa linda Ela é meio étnica Assim Na H&M Comprei Essa blusinha aqui Pra pôr em cima do vestido Na H&M também Ó Comprei essa aqui Na Rainbow Que é uma loja Que fica na 5ª Avenida Que é meio loja No Brás Só que na 5ª Avenida Então Ele é bem bagunçado Mas tem um monte de coisa legal Então vale a pena visitar Chama Rainbow A loja E tem em Los Angeles também Essa blusa aqui Eu não sei se eu vou usar Eu comprei Mas eu não experimentei Fora da loja Sabe? Eu não usei nem com nenhum look Mas eu achei ela super diferente Então eu comprei Porque ela custou, sei lá R$15 Ela é toda furadinha Então você enfia o braço aqui E fica aparecendo as tirinhas Eu já vi umas meninas Usando vestido assim Numa balada aqui em São Paulo E eu achei super legal Mas eu não sei como vai ficar Neste corpite aqui, né? É... Deixa eu ver Essa blusinha aqui Da Forever T. Anyone Chadezinha normal Essa jaquetinha colegial Que eu tô usando uma agora Ó E eu comprei uma cinza também Custou R$20 Na Rainbow Essa daqui É da Forever T. Anyone Uma coisa de bolinhas Tá do lado da V Assim você pode usar os dois lados Ó É bolinha preta e branca E bolinha branca Essa aqui eu comprei No museu Da... É... Imigração Lá em Nova York Aí tem uma marca Eu escrevi Escrito Querida Nova York Eu te amo Eu achei a minha cara Então eu comprei Essa aqui é uma blusinha Pretinha normal Pra usar Com calor Ah, tu falou com sotaque São Paulo já É... Essa aqui eu comprei Na H&M também É uma blusinha normal Com bolinha Ó Tá escrito Love in the darkness Ó Tem uma calça leg Que eu comprei Que é meio Com umas ruas de Nova York Ó Eu tô meio que apaixonada Por calça estampada Essa aqui é uma outra calça estampada Que eu sujei na viagem Nem fiz minha mãe lavou Ela veio aqui Eu falei pra ela pra lavar Não, não lavou não Tá suja Eu caí Cai não, né Eu joelhei ela na parada Aí sujou de barro Tem que lavar Deixa eu separar aqui Tem essa calça aqui Que é uma calça leg Só que ela é diferente Meio jegue Porque ela tem bolsinho Ó É amarelinha Eu comprei duas Uma amarela E uma azulzinha Essa aqui é uma outra calça leg Ela tá do lado avesso Mas ela é de estrelinha Eu acho que isso não muda o dia com ela Ela é de estrelinha e cabeirinha Eu comprei ela na Rainbow Eu fiz a louca nessa Rainbow Essa aqui eu já tinha Eu comprei na viagem E eu comprei uma calça da Leves Só que eu não gostei muito Porque ela ficou Ela meio que Ficou grande Eu usei ela duas vezes E ela começou a ficar larga Eu não amagreci Porque eu comi mil besteiras na viagem Mas ela ficou grande Sei lá E essa aqui É a minha calça preferida Que é uma calça de florzinhas Eu comprei ela Na Private Anyone também Essa aqui Mas aqui foi em Los Angeles E ela é muito Muito confortável Eu tô amando o costaleg Porque elas são confortáveis São diferentes Porque você pode escolher Umas estampas mais ousadas E se você usar Com uma blusa compridinha Não tem problema De ficar parecendo o quadril Eu esqueci de mostrar Para vocês três Mas eu comprei dois batons Na MAC também Olha Para vocês verem Eu já mostrei no Instagram E falei o nome deles lá Que é da coleção Da Lick Minage São dois rosinhas Um rosinha mais claro E outro rosinha mais escuro Escuro não Mais pink Eu de viagem Eu comprei duas câmeras Primeiro essa aqui Que é a GoPro Que é meio que uma filmadora Essa filmadora É quem faz Aqueles vídeos de skate Aqueles vídeos no mar Porque ela pode entrar Debaixo d'água Tem uma capinha Que você coloca Eu comprei ela na BH E ela custou 299 dólares Que equivale a 600 reais No Brasil Ela tá custando muito mais caro Tipo 900 e poucos 800 e poucos Dependendo da loja Para você comprar Então eu comprei lá Para fazer os vídeos na rua Porque ela é bem pequenininha Então eu não tenho risco De ser roubada Porque dá para você esconder E em lugares Que não dá para gravar Por exemplo Na montanha russa Não tem como você tirar Uma câmera gigante E a gente ver Vários vídeos com ela Depois vocês vão ver Porque eles não ficaram pontos ainda Fala até editando E eu também comprei Essa Instax Mini Da Fujifilm Que é aquela câmera Que sai a foto na hora Eu sempre quis ter Uma câmera dessa Só que eu até pensei Em comprar a Polaroid lá Só que ela é muito grande Bem mais cara E o papel é muito mais caro Daí Quando eu fosse, sei lá E ir no par Se quiser tirar foto Eu tenho que levar Aquele tambor na bolsa Essa aqui é bem menorzinha O papel é mais barato Eu comprei um pitezinho Que vem com 20 folhinhas Da câmera Por 12 dólares Na BH Só que vale muito a pena Nessa BH, né E ela funcionou direitinho Já tirei várias fotos com ela Eu vou fazer um post Mostrando as fotos Como funciona e tal Eu vou tirar uma foto agora Porque eu só tenho 6 filmes aqui Mas no... Vou tirar uma foto agora Tá bom, vou tirar uma foto agora Vamos lá Vai ficar linda Primeiro você tem que Levantar essa tampinha Aí vai acender uma luzinha aqui em cima Aí você escolhe o modo Eu tô tirando o modo No lugar que tá escuro Então Vamos lá Ajudem aí, hein Ai, eu quero parecer Com um picacho Marcado Ai, ai Ó, vai levantando Tchuuu É claro que ela vai ficar Muito estourada Porque o ideal é você Tirar um pouquinho mais de longe Sabe? Quando for tirar foto de você Mas no final do vídeo Eu mostro pra vocês Como ficou É, me falaram Que tem dessa câmera Aqui no Brasil Na Marisa De mulher pra mulher Marisa E ela custa 230 dólares É... Já na Fast Shop Ela tá custando 300 reais Então tem essa diferencinha De preço De loja pra loja Vocês podem pesquisar Na internet E encontrar um lugar Que está mais barato Que vale mais a pena Comprar pra vocês Ou Se algum amigo For viajar pra Nova York Você viaja em Meringa Você pede ele pra comprar Lá em Nova York A gente achou essa câmera Na UBA Na Best Buy E na BH Só que na BH Tá bem mais barato Que todos os outros lugares Só que eu dei um WhatsApp Porque eu ia comprar mais uma Pra trazer pra uma amiga E pra uma colaboradora do blog Só que... Que ela pediu Só que quando eu voltei lá Era Semana Santa E como a loja é uma loja do dia Pelo que eu entendi Todo mundo lá tinha aquele chapéuzinho Eles não abriram Aí ficou a semana inteira sem abrir Eu não consegui comprar outra Chateada Ah gente, saiu Ai começou burra Olha só Eu cortei... Me cortei na foto Ela demora um tempinho Pra ficar pronta Então primeiro ela fica branquinha assim Aí depois ela vai ficando Mais pigmentada Mais pigmentada Mais pigmentada E aí vai Tem que esquentar a foto Pra foto sair Tá saindo Ai, olha o Pikachu Ai, que bonitinho Bom gente, é isso Já fiz uma bagunça inteira Na minha sala Pra mostrar pra vocês Mas missão comprida Agora vocês já sabem Tudo que eu comprei Durante a viagem E assinem o canal Porque ainda tem muito vídeo legal Pra sair Que a Paula tá editando Tem vídeo na Disney Que tem na Montanha Russa Num chapéu mexicano Tem vídeo na Calçada da Fama Tem vídeo na Times Square Então tem muita coisa Tá? Beijos E até mais Ah, e aí eu cortei minha franjinha E como eu já sei que vocês vão me zoar Eu vou me zoar primeiro And this is crazy But he's my number So call me maybe Yes, all the other boys Trying to take me But he's my number So call me maybe E aí E aí E aí E aí E aí